Música Agentes penitenciários do presídio semiaberto de Rolim de Moura apreenderam durante revista em algumas celas vários aparelhos celulares que estavam sendo utilizados pelos detentos Os aparelhos foram encontrados dentro de fundos falsos de vasilhas Durante a revista de rotina que é feito alternadamente foi entrar dentro da cela e foi verificado nos potes que o celular se encontrava todos no fundo falso do pote e ao abrir foram encontrados sete aparelhos onde alguns aparelhos contêm até fotos do apenado conversas no whatsapp, facebook enfim, que dá para identificar quem é o dono do celular e outros aparelhos já pagam tudo para não deixar para a gente não conseguir identificar quem é o dono Somente este ano foram apreendidos 12 aparelhos em poder dos detentos Há suspeita de que os detentos estivessem além de encomendando drogas comandando algumas ações criminosas de dentro do presídio O risco do celular dentro da cadeia é justamente isso Inclusive semana passada foi jogada certa quantidade de droga então é considerável para dentro da unidade que com certeza foi encomendado pelo telefone para alguém de fora vir e jogar e com certeza eles têm contato com familiares pelo celular e além de comandar outras ações também de dentro da cadeia Música Música